Olá, meus amigos! Sou o professor Jailda, e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! Use os valores aproximados para a gravidade 10, m² e π igual a 3, o famoso π de preguiçoso. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há riscos de graves danos à nave, inclusive de explosão, até mesmo de risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Vamos ver o que ele pede. Logo, ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever, durante certo tempo, um movimento retilíneo uniforme variado. Opa! Olha a dica aqui. Em que ela é freada com aceleração de menos 5,0 m², se o início dessa etapa é igual a 3,0 do movimento, a velocidade da cápsula, ou seja, a velocidade inicial, e 7.000 m², qual é a distância percorrida em T, em que T é igual a 1.000... Tem que ter igual a 200, né? 5.000 m², 200. Bom, queridos, aqui nada mais é que é a nossa velha equaçãozinha horária, né? Podemos trabalhar aqui a equação horária. Vamos já jogar aqui para não perder muito tempo. Vamos dar um Δs aqui. Vou colocar ela já reduzida, a equação horária vai ser igual a velocidade vezes o tempo mais a aceleração do tempo ao quadrado em razão de 2. E já nos deu tudo, não precisa mudar nada. Vamos substituir aqui, olha, o nosso Δs, ou seja, a variação do espaço, foi o que ele pediu, é igual a... A velocidade, ele nos deu aqui, a velocidade inicial é de 7.000, vou deixar as unidades aqui depois, velocidade igual a 7.000, vezes o tempo, opa, tá aqui o T zero é Deus, olha que o final aqui eu tenho que é 200, mais a aceleração que foi de menos, menos, vou colocar aqui só para fazer no bolo aqui, menos 5, vezes o tempo, né? O tempo de novo ao quadrado, nós temos ali o 200 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Vou fazer aqui meio que direto já, tá? Vamos pegar aí 2 ao quadrado, dá 4, então, o percento é zero, vezes menos, aqui dá 7 vezes 2, 14. Reduzindo esse aqui já, eu vou ter 1,3 vezes 10, a sexta, metros, tá? Tá em metros. Dividir por 1.000, passar para quilômetros. Ou seja, vamos dar 3 casos. Logo, isso aqui eu tenho 1.300 quilômetros. Tá? Vamos direto, deixa eu chegar mais rápido, essa resposta de 1. Aqui é a matemática básica, tá? Só lembrando que aqui vai fazer uma regra do sinônimo, depois só simplificar. Lembra, eu não posso simplificar aqui 200 com 2, vou levar a primeira potência. Então, deu 1.300 quilômetros, logo, letra A. Até o próximo vídeo.